Música Fala galera, seja bem vindo ao Gazeta Esportiva de Modo Carreira Hoje estamos de volta aqui com o nosso Modo Carreira com o Valencia Valencia hoje que enfrenta o Granada Válida aí pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol da La Liga Onde o Valencia precisa da vitória Onde vinhamos aí do empate contra o Leganês Empate de 0x0 Hoje precisamos dessa vitória aí para a gente pelo menos ficar em 3º lugar Vamos aqui já para diretamente para o horário da partida O Leganês vai enfrentar o Barcelona Podemos até ficar em 2º Dependendo aí do resultado do Barcelona e o Leganês Vamos para a previsão O time do Granada é treinado aí com o Diego Martínez O árbitro da partida será o César Souto Grado Valencia jogará fora de casa O time do Valencia aí, grande favorito aí para A defrontar o Granada aí Vamos aqui escolher nossa equipe Isso aí galera, vamos vir com um formato um pouco diferente Do que a gente vem jogando aí A gente vai jogar no 4-3-3 aí Vamos colocar o James Rodrigues James Rodrigues para jogar A gente adquirei um ritmo de jogo aí Ele e o Manu Valejo aí estão com um ritmo de jogo bem abaixo A gente vai colocá-los para jogar para Estar aí no mesmo ritmo dos demais jogadores aí Para não entrar com risco de lesões aí É um jogo praticamente um jogo mais teoricamente mais fácil Tudo para a gente poder testar essa nova formação aí Quem sabe aí nos dá algumas saídas aí no decorrer da partida aí da nossa temporada aí Nossa familiarização com a tática tá Mentalidade é fluida, estilo de passe é fluido Liberdade criativa também tá proficiente Intensidade de pressão fluida Papel tarefa tá proficiente A largura tá fluida O ritmo e a marcação Tá um pouco meia duvidosa aqui Mas acredito que a gente consiga Um resultado bem favorável para a gente aí Apesar que a equipe do Granada é uma equipe bem inferior Mas dentro de campo é 11 contra 11 né galera Vamos lá Vem vindo a equipe As equipes estão a aquecer Vamos aguardar aí sair O plano de jogo aí com as escalações das equipes Onde teremos que Superar aí mais esse adversário aí Se a gente almejar alguma coisa ao longo do campeonato aí E logo na sequência desse jogo aí galera Vamos ter três jogos complicados aí Barcelona, Ajax pela Champions e Real Madrid Pela La Liga também Isso aí galera A equipe já tá escalada Vamos aqui para o time do Granada Granada tá escalada com Rui Silva, Victor Dias, Valerro, Domingos, Alex, Herrera, Gonalo, Gil Dias, Puertas, Machins e Soldado É o comando de ataque do Granada Granada que vai no 4-2-3-1 Jogando com extremos Como eu falei o Valencia vem no 4-3-3 Vem com o time praticamente reserva aí Vai vim de Domenech, Thierry, Garay, Dacabi, Raul, Costa, Torres, Uoz, Cheveris, James, Rodrigues, Manu, Valerro e Rodrigo No comando de ataque Vemos Rodrigo tá voltando aí de contusão Essa é a sua primeira partida Após a contusão Vamos aqui ao Deve desafiar a equipe e aprovar algo Acredito em vocês Acredito em vocês E acredito em ti Vou terminar a conversa Vamos pro túnel Vamos ver a nossa adjunta aqui Time superfilado Time já preparado E aí vamos Arrolar a bola aqui Vamos só A gente Colocar aqui mais uma pressãozinha Aqui pra cima deles Vamos ver se o jogo tá Esse jogo completo Tudo rodando aí Vai me rolar a bola Olha aí Chuva no estádio do time do Granada Olha aí, Puerta Vai tocar a bola Valeu Rodrigo Vamos no Valeu O Thierry Vai trocar na bola o time do Valencia Garay Toca curto ali com o Torres Torres já volta também de contusão Vamos no Torres Passou pelo primeiro Já tocou a bola Pra Rodrigo Vai finalizar o Rodrigo Desarmado pelo Valeu Olha aí Vai tocar na bola Saindo de pé em pé O time do Granada Toca curto Victor Dias Vem trabalhando ali Pressão em cima do Granada ali O Valencia vai tentando pressionar Olha aí Falta do Raul Me encosta Uns de um minuto Já tem falta para o time do Granada Na metade do campo Domingos vai fazer a cobrança Gil Dias Toca curto pra Puertas Vai Puertas Desarmada ali Sobra a bola com o Domingos de novo Vai ser pressionado Olha o time do Granada Tá concentrando o jogo aqui pelo meio Lerreira Falta do Mano Valeu Então põe uma olhada E o Aleu Vai ser levantamento Da nossa grande área Alex vai fazer a cobrança De novo Goal É do Granada Uma falha de marcação da equipe do Valencia Do Domingos O que é que o Cidereiro O que é que o Cidereiro O que é que o Cidereiro Você falhou feio agora Tem que ir pra cima agora Meu gosto Garay Tô curto pra Thierry Passamento ali pra mim O Valencia tá perdido em campo Em menos de 3 minutos Aí já toma um gol Vai ter que fazer o que for valer ali Rodrigo Vai pressionando ali Isso aí A equipe do Granada Vai tentar o toque de bola ali De um Dias Tem espaço Tocar a bola Olha aí Victor Dias O homem pode ficar com a bola James Toca a bola pra Thierry Olha o Thierry Opa Falta em cima do Thierry Falta perigosa ali Ele vai na cobrança Rames Rodrigues Bola parada é com ele Cruzamento Olha o Garay Vai ficar com a sombra Tira dali a defesa do Granada Torres Recupera Torres Volta a bola ali com o Domenech Domenech tem espaço Toca a bola no meio aqui com o Daniel Os Já cabia Volta a bola com o Domenech de novo Ele vai tocar a bola curta Agora não Tenta o lançamento pra Daniel Os Já de primeira pra Thierry Olha o Thierry Já vai levando a bola na velocidade Na ponta Desarrado pelo Gil Dias 1 a 0 Vai vencendo o Granada No comecinho do gol Do jogo já marcou seu primeiro gol Palme Costa Vai jogar a bola na grande área Palme Costa Lançamento Rui Silva Fica com ela Lançamento na frente Liga rápido o ataque ali Já toca de primeira Victor Dias Gil Dias Lançamento ali Vai tirar de Acabir Falhou Soldado Domenech Que faz a defesa Falha feia da defesa do Valencia O Alex Vai fazer um cruzamento Tira da Lídia Acabir Marques vai ficar com ela É Marques Troca a bola de novo Volta a bola com Rui Silva Trabalhando o time do Granada Tenta Troca a bola Pressiona ali o Valencia Olha aí Victor Dias Lançamento de Acabir Consegue cortar Lançamento de Acabir Lança perigoso Contra o time do Valencia Olha aí Alex Vai fazer o cruzamento Passa por todo mundo É tiro de meta Para o time do Valencia É O time tem que Começar a jogar a bola O time do Valencia E se não Olha aí Garay Olha o Thier Vai tocando o curro Com o Daniel Wals Daniel Wals Acabir A Cusca Torres Torres já vai voltando Em velocidade Desarmada ali Pelo Herrera Ela vai ser lançada Dentro da grande área Pelo Thier Olha o Thier Preferiu Já vai jogar a bola Lançamento De Ernest Rodrigues Sobrou ali De novo Tira A defesa dali Vai calcular o que o Jules Alô ali Um impedimento Olha aí Rui Silva Tira a bola Dias A bola Domingos Olha aí Rui Silva Fica com a sobra ali Vai ser pressionada Pelo Rodrigo Lançamento ali Nas costas ali Para Gil Dias Olha aí Roubada de bola Do Thier Pode ser perigoso Esse contra-ataque Do Valencia Olha o Thier Vai chegar na linha De fundo Cruzamento Rodrigo Pega o goleiro Do Granada Rui Silva Faz a defesa A bola puxou Já tenta um lançamento Longo ali na frente Ali Raul meu Costa Fica com ela Tocou a curva Para Diacabi Diacabi Para o Raul meu Costa Do Daniel Ose Não é Raul meu Costa Diacabi Diacabi Já tenta um lançamento Para James Rodrigo Daniel Ose Lançamento para o Rodrigo Vai cair cara a cara Rodrigo Bateu E o gol Gol É do Valencia Rodrigo Rodrigo É do Valencia No lançamento Do Daniel Ose Rodrigo recebeu Caiu na clima Ative Ele vinha no jogo No campo Sem chance de defesa Para o goleiro Do Granada Impacta o jogo Aqui o time do Valencia É só acertar mesmo O posicionamento Para o Valencia A seu ritmo de jogo Frenético aí Raul meu Costa Já volta a bola Com Diacabi Diacabi Vai receber ali Volta a bola Com Domenech Pressionado Domenech ali Vai pensando ali Joga a bola Com Daniel Ose Já de primeiro ali Falta em cima ali Do Puertas Em cima dele Ali no campo de defesa Diacabi Vai fazer a cobrança Toca curto com Garay Vai Garay Tenta o lançamento Do Garay Para Torres Torres já volta Em velocidade Vai levando Vai buscando Espaço desarmado Pelo Marches Lançamento Diacabi Fica com a sobra Alma Costa Vai trabalhando No time do Valencia Ali pela esquerda Olha aí Desarmado Alma Costa Mas fica com ela Mais uma vez Em cima Gil Dias Já passou É falta em cima Do Raul Costa Falta perigosa Ali Vai sobrar a bola Para Dervis Rodrigues Cruzamento Pode ser perigoso Cruzamento Torres Silva fica com ela Vai sair ali Em tiro de meta Ali para ele Lançamento na frente Ali vai sobrar Que a defesa Torres volta Com Domenech Vai ser pressionado Torres Lança a bola Para fora Quer saber De brincadeira O goleiro do Valencia E a chuva Castiga aqui O campo do time Do Granada Gil Dias Vai lançamento Thierry tira dali Sai ninguém Fica com ela Olha aí Alex Vai tocar na bola Doze minutos de jogo Valeu Toca a bola ali Primeiro ali Para Martins Cruzamento ali Olha o Thierry Em cima dele Fica Agora a Thierry Já tira De qualquer maneira Vitor Dias Fica com a sobra E o Thierry Faz falta Em cima do Vitor Dias Cruzão marca falta ali Mais uma falta lateralmente ali Vai ser perigoso Olha aí Alex tocou curto Para soldado De novo Para Alex Tem espaço Cruzamento Impedimento Marcado O time do Valencia Bater Pelo Domenech Bate curto ali Com o Garay De novo com o Thierry Thierry já joga no meio Com o Daniel Os Vem buscar o jogo De Acabir Vai tocando a bola ali Volta a bola com o Garay Garay tenta o lançamento É para Torres Vai ver o time do Valencia Buscando Centralizando o jogo agora Volta a bola com o Daniel Os De primeira ali Para Manu Valeu Se pegar pode dar bom Olha aí Mas tira a defesa do Granada Tem ali Marques Vai chegar na bola ali Marques Vai desarmado pelo Torres Tranquilo O Torres já lança na frente Tira a defesa Vai de novo Vai Time do Granada Fica com a bola Marques Vai virar a bola do outro lado Para Gil Dias Vai ser pressionado Toca a bola com o Ganolas Olha o Herreira Herreira toca tudo Com o Ganolas novamente Ganolas E o Coirtas Tenta o lançamento Nas costas do lateral O Thierry faz a cobertura correta Se tira de qualquer maneira Não consegue sair jogando O time do Valencia Perdendo um pouco Com essa ligação direta Olha aí Coirtas Alex Tenta o Curto De novo Valeu Vai ser pressionado Volta a bola ali Com o Rui Silva Silva vai ficando com a bola Sem muita pressa Tenta o lançamento Na frente ali Opa Falta do Tebres De novo Vai tomar cartão amarelo Ali A Juizão não A Juizão preferiu Só divertir verbalmente Vai fazer o lançamento Domingos Vai jogar curto Curto com o Victor Dias De novo Vai o time do Granada Fazendo a triangulação Vai na bola De novo Para Domingos Tenta o lançamento Nas costas ali Para o Victor Dias Não deu certo Bola sai para a lateral É lateral para o time do Valencia Calma e Costa Já vai fazer a cobrança Vai dar curto com o Dacabi Dacabi já procura com o Daniel Ó Dacabi novamente Volta a bola com o Domenek Domenek tenta o lançamento Ali se o Tebres pegar Pode ser bom Olha o Tebres Já partiu velocidade Já chegou Vai perder a bola Para o Ganolas Alex já vai ser Olha pressão Em cima do goleiro Ali Bola para o time do Valencia De novo Dacabi fica com ela Garay Vai tentar o lançamento Garay para o Torres Já pôr a mão na mão Ali pode ser bom Olha aí Desarmado pelo Alex Olha aí Vem o time do Valencia De novo O Thierry vai fazer Já dentro da grande área Olha o Thierry Cruzamento Vai sobrar Manu Valer E o Garay Junto ali com o Raul E o Costa De novo Dacabi desarmado ali Pode ser perigoso O Thierry Muito bem E o Thierry Vai fazer Chegando na linha de fundo O Thierry Desarmado pelo Herrera Lançamento dentro da grande área Pode dar bom E o Thierry Vai fazer levantamento Jogou Dentro da grande área De novo Cabeçada ali Manu Valera Desarmado Manu Valera Faltar a bola com o Thierry De novo para a Dania Wals Toca curta ali Com o James Rodrigo Chevers Busca ali Dacabi Vai voltar Dacabi Roubar da bola ali Para Gil Dias Vai sair Cara a cara com o goleiro Partiu Gil Dias Vai bater Pega Domenech Garay Tira dali Dacabi Dormiu ali No jogo ali Dacabi não Tá bem Não fica demais Aqui Deixa o time Por sempre E toca a bola Marches Bateu Domenech Spalma Fute perigoso ali Do time do Granada Alex Cruzamento O cara tá subindo sozinho Toda hora Tá subindo sozinho Domenech Domenech já joga a bola com o Thierry Pressão ali do Granada Pressionando a saída de bola do Valencia Dacabi Joga ali para Chevers Chevers tem espaço Se passar pode dar bom Mas perdeu para o Victor Dias de novo Tá conseguindo Passar essa jogada ali Homem Costa Vai jogar a bola dentro da grande área Dacabi Cruzamento de novo Quase que o Rodrigo consegue Desvio do Dacabi ali O Rodrigo ia ficar cara a cara com o goleiro Mas que é o senhor para fora Victor Dias Ali Desarmado pelo Chevers Pode ser perigoso Olha o Chevers Já tá dentro da grande área Pode fazer o cruzamento Desarmado ali Chevers no último instante Domingos já tira dali De qualquer maneira A lateral para o time do Valencia O time do Valencia vai Buscando ali A virada do jogo Lançamento de novo Falta do Dacabi Falta do Dacabi ali Falta para a cobrança do goleiro Rui Silva Lançamento na frente ali Vai ganhar Volta a bola com o Valeiro Alex Valeiro Vai voltar a bola com o goleiro Rui Silva Joga a bola para fora Foi pressionado Jogou a bola para fora Pode ser perigoso agora Thier O Thier Vai fazer o lançamento Dentro da grande área Lançamento de novo Vai sobrar Martes Tira dali de qualquer maneira Já caiu no pé do Herrera Já com o Tatraque ali Perigoso O Garay já foi pintado O Herrera tocou para trás Falta o time do Granada de novo Vai ser pressionado Daniel Os Se tomar a bola pode dar bom Mas fez a falta Daniel Os Devagar com essa entrada Meu filho Falta perigosa Alex na cobrança Vai ser perigoso Lançamento da grande área Tira dali A cabeçada do soldado Por cima do gol Vamos só mudar um negócio aqui Vou mudar para passos curto Enfrentar a defesa Não Driblar menos E arrematar sempre que possível Vamos ver se dá certo Vamos ver se vai funcionar Olha aí Garay já vai tocando a bola O time do Valencia Passos curto Vem de novo Lançamento para Rodrigo Tira dali Rui Silva Alme Costa Vai tentar o lançamento Dentro da grande área Tira Vai dar a bola dali Vem Rodrigo para recuperar Predominhos Viu Dias Tenta o lançamento Tenta o lançamento Nas costas para o soldado Soldado já vai levando Tenta o toque curto Para a puertas Pega Domenech Sendo pressionado Sendo pressionado o time do Valencia Domenech Tenta ali Não sai jogando Sai jogando com o Garay Toca curto Tierre De novo Passos curto Vai tocando o time do Valencia Tenta o lançamento Para Torres De novo ali com Daniel Oz Daniel Oz já lançamento Para Torres Já está sozinho Pode fazer o cruzamento De novo Tira Dali a defesa Enfrentes Rodrigo Fica com a sobra Daniel Oz Vai o time do Valencia Alme Demes Daniel Oz De novo Toca curto ali com o Ramo Costa Já está dentro da grande área Cruzamento Tira a defesa do Granada De lateral para o Valencia Passando o time do Valencia agora 26 minutos de jogo 1x1 Tierre vai jogar a bola dentro da grande área Não, jogou tudo com o Oz E o Tierre De novo Daniel Oz De novo Opa, Tierre Vai fazer o cruzamento E o Tierre Travado em cima do Portas E o Tierre Vai tentar fazer a jogada ali Olha de novo O lançamento ali Olha o que o Juizão vai marcar ali Marcou falta em cima do Rui Silva Aí, de novo Volta a jogada Valeu Domingos Toca curto ali com o Victor Dias Vai tocando de pé em pé O time do Granada Vai virando de um lado para o outro Olha aí Quase o Tebris rouba a bola É Victor Dias Donaulas Vem Domingos Volta a bola ali com o Rui Silva Muita bola recuada para o goleiro O goleiro quebra Vai lá para frente ali Dá sorte de cair no Marques Olha o Rodrigo Quase o Rodrigo consegue roubar essa bola É Rui Silva Tenta o lançamento de novo Com a Domingos Vira com o Alex de primeira Com o Marques Olha o Marques Vai tentar o Marques Tocar curto ali com o Herreira Lançamento nas costas ali Para o Alex Vai chegar a Tierre Travando no cruzamento ali Lateral para o time do Granada 29 minutos Vai chegando Alex joga curto ali com o Marques Cruzamento ali Travado em cima Marques Herreira Vai fazer o cruzamento Tira a defesa do Valencia Já pode sair contra o ataque Mano Valer Lançamento para ninguém Cuscou ali o James Rodrigues ali Mas não conseguiu Aí o time do Valencia Marcando pressão ali Não deixa o time do Granada Trabalhar essa bola Muito curta não Volta a bola com o Rui Silva Vai ser pressionado Rui Silva Joga para a lateral Pressão do Valencia ali Na saída do goleiro Está dando certo Raul Mecosa Vai jogar a bola Dentro da grande área De novo Vai sobrar ali Vai faltar a bola de novo Para o Raul Mecosa Já perdeu a bola Para o soldado Vem o time do Granada Pode ser perigoso Esse contra-ataque Raul Mecosa desarma Muito bem 30 minutos de jogo 1x1 Aí Daniel Osho Vanolas Victor Dias Fica com o Vanolas Fomingos Lançamento para o Gil Dias Volta com o Victor Dias Olha aí Raul Mecosa Fica com ela Tira a bola De qualquer maneira Sobrou com o Torres Já vai o Torres Levando para o contra-ataque Partiu o Torres Tem dois em cima dele Olha aí Toca curta aqui com o Thier De novo para a Daniel Osho Mano Valerro Bateu Para fora Mas o time do Valencia Consegue a virada Mano Valerro Finalização de dentro Para frente a grande área Muito boa Aí Ganolas Continua o Granada Já cabia ali Não perde a viagem Toma um cartãozinho amarelo Juizão É cartão amarelo Para o dia cabia A vida anda bem no jogo Peraí Alex Lançamento na área Tira a defesa do Valencia Cheves Rodrigo Lançamento do Rodrigo Para ninguém Vamos dar uma olhada Nas notas aqui Do nosso jogador Galera Só para a gente analisar aqui Mano Valerro Está mal James Rodrigues Está muito mal Os dois aqui Cadê o Diacabi Diacabi também não está jogando bem Um round de costas também não Vamos ver o que a gente Prepara para o final Para o segundo tempo Não está jogando tão bem Porque o esquema É um pouco diferente Que a gente vinha jogando O time ainda está sentindo Essa Essa maneira de jogar Olha o Herreira Olha Falta em cima ali do Herreira do Mano Valerro Está reclamando aí E o Valerro Vai fazer cobrança curta ali Com o Marques Vai procurando a bola aí Pelo meio Valerro Volta a bola ali com o Rui Silva Rui Silva tenta o lançamento Na frente Chebres tira Danulas Domingos O time do Granada Vai tocar na bola curta Aqui no meio de campo Muitos toques curtos aqui Domingos Volta a bola de novo Com o Rui Silva Olha o Rodrigo Pressona ali Quase dá certo ali Domingos Siga com ela Lançamento é nas costas Do lateral Mas para ninguém Nas costas ali do Herre Mas felizmente não foi Bem sucedido o passe Olha o Rodrigo O Arches tira para fora não Lateral para o Granada Rodrigo não conseguiu dominar E o Alex Lança a bola na frente Para a Puertas Thierry desarme na primeira E a Puertas de novo Pode fazer o cruzamento Travado em cima ali Thierry de novo Novo lateral agora Para o time do Granada 34 minutos Chegando a 35 Carreira Desarmado ali De qualquer maneira Rodrigo tenta ganhar Olha aí Rodrigo Vai para cima Tenta desarmar ali De todo jeito ali Mas volta A bola ali Com o Rui Silva Rui Silva Tenta o lançamento ali Volta a bola para trás Marques Desarmado ali Pelo Torres Desarme perfeito ali Olha o Alex Toca a cura Com o Puertas De novo Lançamento na grande área De Acabitira Sobrou para o Chéveres Toca a bola ali Para David Rodrigo Rodrigo Já recebeu Rodrigo Batê Tocou Para Torres Vai finalizar Torres Travado Na última instante É escanteio Escanteio para o time Do Valencia Valencia Raul Costa Cruzamento Tira a defesa Da linha Raul Costa vai ficar com ela Chegou primeiro Toca curto com o Garay Volta a bola ali Com o Torres Lançamento agora Para Raul Costa de novo Estava impedido Raul Vai jogar curto com o Alex Vai ser pressionado o Alex Torres quase toma a bola dele O Valencia Toca curto Pagano Marques Ferreira vai tocando curto Vira do outro lado ali Para Victor Dias Volta a bola com o Domingues Volta a bola ali Para o Rui Silva Quebra para frente Vai cair no pé do Marques Desarmado pelo Garay Manu Valencia O Thier O Thier novamente Toca curto Domenech Tenta o lançamento ali Não consegue chegar O time do Valencia No campo de ataque Marques volta de novo Vem o time do Granada Desarmado pelo Thier Comparalhamento Mas volta a bola Com o time do Granada De novo Domingues Recebe a bola Vai tentar distribuir Ganolas Põe o Hirtas Leva o Hirtas Vai passando o jogador Do Granada Desarmado agora James Rodrigues Tem a posse de bola Toca a bola curta ali Com o Domenech Lá atrás Domenech já acha Muito bem o Daniel Ojo De primeira para de Acabir Daniel Ojo Atenta o lançamento Aqui para Torres Lateral já desceu Torres vai dentro O que que é isso Torres Não chutou Não cruzou Não fez nada Horrível finalização Do Torres Rui Silva Rui Silva Tenta o lançamento Ali Ajudia Domingues Vai trabalhando Volta a bola Com o Rui Silva Rui Silva tenta o lançamento Na frente ali Ganha a bola O time do Valença Temporalmente Mas volta com o Granada De novo Tenta o lançamento Ali Muito mal Esse lançamento Do Granada Também Vamos chegando Aos 40 minutos De jogo No primeiro tempo Olha aí Falta do Alex Em cima do Rodrigo Olha ali Vai sair Garay Vai tocar curto Lançamento Pro Torres De primeira Era pro Rodrigo Lateral Torres domina Ele vai dentro Do gol Olha o Thier Vai fazer o lançamento Dentro da grande área Lançamento De novo Já cabe Em cabeceia Mas Rui Silva Fica com ela 40 minutos Vamos chegar Na 41 Olha aí Thierry Tira a bola Dali De qualquer maneira Volta a bola Com o time do Granada Marques Desarmado Ali Quase dá certo O desarme Do time do Valencia Olha o Gil Dias Toca a bola Curta Victor Dias Vai fazer o cruzamento Travado em cima Ali do jogador Do Valencia A cação do Valencia Tá apertada ali Gil Dias Toca curta Victor Dias Desarmado Pelo Chéves Mas perde a bola Do Chéves Novamente Ganolas Rodrigo vai apresentar Vai pressionar Olha o Valencia Volta a bola Ali de novo Com o Rui Silva Impressionado Pelo Rodrigo Ali O Rodrigo Tenta mais Lançamento Tenta isso O goleirão Jogou muito mal Essa bola Caral para o time do Valencia Primeiro tempo 1x1 Raul Costa Joga curta Daniel Oz Curta de novo Com o Diacabi Diacabi Volta a bola Ali com o Domenech Domenech Volta a bola Com o Diacabi Novamente De novo Raul Costa James Rodrigues Cheves Cheves Volta a bola Com o Daniel Oz Lançamento Ali Para o Raul Costa Pode fazer o cruzamento Cheves Toca curto Mas perde a bola Cheves Melo Domingos Victor Dias De novo Garay Olha o Cheves De novo Garay Toca a bola Com o Daniel Oz Lançamento É para Torres Desarmado Ali novamente O Garay Toca curta Domenech Diacabi Toca com o Oz James Rodrigues Lançamento Para o Torres Dentro da grande área Torres passou Primeiro Desarmado É escanteio Para o time do Valencia Raul Costa na cobrança Partiu Raul Costa Cruzamento Tira Da linha Defesa do Granada Cheves Já chega Fica com ela Jogando a bola Aqui pela direita Cheves Vira a bola E muito mal Toque de Lerreira Que antecipa Toca a bola Lerreira Valeu Tenta o lançamento Nas costas do lateral Ali Vai chegar Domenech Joga a bola Para fora Domenech Quis saber De brincadeira Dois minutos De acréscimo Vamos chegando A 45 minutos O Zão Já decidiu O tempo de acréscimo Corre sai muito mal O time do Valencia Não acerta um passe Aí Vem o time do Granada Novamente Falta lateralmente Vai ser perigoso Essa falta aí Finalzinho de primeiro tempo Ali Alex Cobrança perigosa Lançamento Tira A defesa Dali Rodrigo Ali o Manu O Valerro Já recuperou Contra-ataque Do time do Valencia Torres Falta em cima Do Torres Falta do Alex Ali Falta perigosa James Rodrigues Cruzamento perigoso James lá Cabeça tira Dali A equipe do Granada Vem Alex De novo Toca a bola Com o Gil Dias Pode ser perigoso Desarmado Gil Dias Falta ali Pelo Romy Costa 46 minutos Vamos chegando Ao final Do primeiro tempo Alex Dias Cruzamento Tira A defesa Dali Rodrigo Já puxa o contrato Tá com o time Olha Passou pelo primeiro Rodrigo Vem Rodrigo Vai finalizar Rodrigo Vai bater Desarmado Pelo soldado Olha o atacante Marcando o atacante Descanteio Pode ser perigoso Romy Costa Vai fazer Cruzamento Gol É do Valencia Jacami Romy Costa Acaleceu O primeiro palco Sem chance De defesa Para o Moreno Rui Silva Cabeçada perfeita Do Giacami No finalzinho Do primeiro tempo O time do Valencia Vira o jogo O Marques Alex Toca a bola ali Final de primeiro tempo Luzão 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 encerra Nosso bola Posso bola Temos aqui Temos aqui Tietchan Corrigo Nota ruim Temos o Garay Temos o Garay Que na nota Nota muito boa Temos o Torres Daniel Ross Daniel Ross Daniel Ross também Temos o Cheves Temos o Manu Valerro Que está péssimo O Manu Valerro O Manu Valerro Eu posso tirar ele E colocá-lo Vamos ver aqui Como que a gente pode Estar ajeitando Aqui Vamos ver o que nós temos Que opção no banco Aqui Temos o Gamero Gonçalo Guedes O Max Bonos O Dani Valerro O Carlos Soler O Gaia E o Silencio Eu posso estar colocando O Manu Valerro Posso estar colocando O Gamero Colocando o Gamero Deixa eu ver o Gamero aqui O Max Bonos O Dani Valerro Pode jogar no lugar O Manu Valerro Cadê aqui O Soler O Soler O Soler só no meio Na conta O Gonçalo Guedes Só na conta A esquerda Vou dar mais um tempinho De jogo Para o Manu Valerro Vamos ver Se esse Manu Valerro Não vai ficar no time Não Deixa eu colocar aqui Vamos manter aqui Dispensar esse jogador Não vai ter jeito Não vai ter jeito Opção nossa Para essa posição Nós temos que trazer Um jogador para o lugar Dele Fazer a mesma função Do James Rodrigues Eu já estou pensando Em um jogador Então vamos trazer Ele O time do Valencia Vamos estudar A possibilidade Vamos colocar Colocar o Gamiro Vamos colocar o Max Gomes Colocar o Max Gomes No seu lugar Colocar o Rodrigo Aqui na ponta E colocar o Max Gomes Mais recuado Um pouco Vamos jogar no 4-3-1-2 Vamos para a segunda parte Vamos aí Vai começar o segundo tempo Olha aí Substituição No segundo tempo Manu Valerro Saiu para a entrada Do Max Gomes É o James Rodrigues Daniel Ross Toca curta ali Com o Thierre De novo Torres Toca curta Daniel Ross Toca para o James Rodrigues O Pass Tira Dali a defesa Do Granada Essa defesa Vai ficar um pouco Exposta aí Mas Acho que vai Contribuir bem ali Olha o Diacabi Daniel Ross Toca curta De novo Diacabi Volta a bola Com o Domenech Vem trabalhando no time do Valencia Virada de jogo No finalzinho Do primeiro tempo Daniel Ross Toca curta ali Com o Torres Olha o Torres Já chegou na linha de furo É falta em cima do Torres Vai na cobrança ali De James Rodrigues Olha o James Rodrigues Bateu direto Na cabeça Tira a defesa Do Granada Thierre joga a bola Para fora Um minuto de jogo No segundo tempo Já consegue ali A primeira Perigo de gol Do Valencia Victor Dias Ganoulas Volta com Victor Dias Vai ser pressionado Lançamento na frente ali Para Herreira Acho muito bem o Soldado Lançamento do Soldado Nas costas ali Raul Mecosta Faz uma falta Perigosa ali Falta perigosa Alex na cobrança Olha aí Marcação Ali Tira de Acabi Raul Mecosta Puxa ali Contra-ataque ali Raul Mecosta Quase perde a bola Vira o jogo ali Vai virar errado Regio Dias Martins E o Ganoulas Nas costas Victor Dias Vai chegar Tem espaço Para cruzar Tira Daí Raul Mecosta Chega muito bem Rodrigues fora Pelo bem Mas não deu certo Vem o time do Granada De novo Desarmado Raul Mecosta De novo James Rodrigues Lançamento ali E na ponta Mais pra ninguém As equipes Demais aqui Vamos ver como é Que vai se comportar A equipe aqui Olha aí É um time do Granada Dias Rio Dias Tenta o lançamento Nas costas Com o Martins ali Mas não consegue dominar Joga a bola pra lateral Concentração Tierra Joga a bola pra Tours De primeira Pra James Rodrigues Toca curto com Gomes Olha aí Tierra Olha o Tierra Toca a bola Com o Daniel Osso Pode tocar Lançamento na frente Ali Pachevres Vai chegar cruzando Tira Daí Victor Dias É escanteio É escanteio Para o time do Valença James Rodrigues Na cobrança Pode ser perigoso Cruzamento O Silva Na defesa ali Da cabeçada Do jogador do Valença O Silva vai tentar O lançamento Na frente ali Busca ali O campo de ataque Raul Passa e fica com ela Domenech O lançamento ali É pro James Rodrigues Olha o James Rodrigues Tem espaço Lançamento ali Pro Chevers Se chegar Pode dar bom não Chevers não Tá bem Chevers tá jogando Muito mal ali Olha o Dias Vem Dias Chevers Lançamento de Acabu Já corta Gomes Lançamento é pro Rodrigo Tem espaço o Rodrigo Pode ser perigoso Cruzamento de novo Maxi Gomes Cabecei a Rui Silva Faz a defesa Tá precisando encaixar Esse Maxi Gomes No Valença Se encaixar Vai ser muito bom Garay faz a falta Aí Alex Tenta o lançamento Tira a defesa dali Valeu Fica com a sobra Rodrigo já rouba a bola Maxi Gomes É 3 contra 2 Pode ser perigoso Maxi Gomes Não faz isso Meu filho Toca a bola certinha Era 3 contra 2 Olha aí Vem o time do Valença De novo Raul Mecosta Vai fazer Cobrança Dentro da grande área Raul Mecosta Na frente Pra Rodrigo Cabeçou Demos Rodrigo Desarmado ali Árbitro de vídeo Árbitro de vídeo Aí vamos ver O que o juizão Vai determinar Aí Árbitro de vídeo Ali O que o árbitro Vai dar Domingos Duarte Ali Vamos ver O que ele vai Vai definir Ali Olha aí É pênalti mesmo Pênalti ali Pra cobrança Ali Quem vai cobrar O Rodrigo É o Rodrigo mesmo Rodrigo na cobrança E o Rodrigo Autorizado pelo árbitro Já Rodrigo Não Maxi Gomes Vai bater Bateu Maxi Gomes GOOOOOOOL É do Valência Maxi Gomes Cobrança de pênalti O Leirão Não teve nem o que fazer Mas como Tá com o corte no canto Sem chance de defesa 3 a 1 Valência Alcançando o time do Granada Fora de casa Viu Silva Vai sair ali o time do Granada Cobrança de pênalti Pênalti muito mal Feito ali Pelo jogador do Granada Domingos Volta a bola ali Com o Rui Silva E Maxi Gomes Tenta com pressão Ali em cima Tira o Cheveres ali Volta o Rodrigo E o Dia Vai chegando ali Olha o James Rodrigues Tenta desarmar James Rodrigues De todo jeito ali Olha o toque Pra Herreira Vai ser perigoso Soldado Tierra Tira dali Maxi Gomes Toca a bola pra Torres Tem espaço Torres Se passar pode dar bom Olha aí Desarmado pelo Valência Lateral para o time do Valência Tem o time do Valência Pra cima Olha o Thierre Vai jogar curta ali Com o Daniel Os Devolve pra Thierre Cruzamento não Tocou Maxi Gomes Desarmado Garay fica com ela Olha o Garay Toca curta pra Thierre De novo Garay Volta a bola com o Diacabi Vai ser pressionado Diacabi Lança a bola pra Torres Torres já volta na velocidade Desarmado pelo Alex Tem o time do Valência O time do Valência Vai vindo pra cima Achou o terceiro gol aí Tentando chegar De toda maneira aí Olha aí Vai chegando o time Olha aí Daniel Os Acaba de tomar cartão amarelo Olha o Valerro Vai tocar a bola com o Alex Olha o Valerro Vai ser desarmado Falta de novo Do Maxi Gomes Chegando muito duro A equipe do Valência Aqui Vamos até mudar Essa instrução aqui Galera Vamos aproveitar Que deu uma paradinha ali Desarma agressiva Aqui Colocar a marcação apertada Mas sem o desarma agressivo Vamos no nosso passe aqui Librar menos Agora nós temos dois atacantes Vamos passar fora o espaço Vamos jogar cruzamentos variados Vamos ver o que a gente consegue aí Olha aí Vamos jogando Guerreira Vai tocando a bola Tenta aí Lançamento nas costas ali Domenech Tira dali Chega inteiro na jogada E joga pra lateral O time do Granada Vem pra cima Gil Dias Toca a bola Putas Gil Joga nula Gil tenta o lançamento Na entrada grande área Domenech Faz a defesa Já sai jogando rápido Com o James Rodrigues Já puxa o James Rodrigues Toca a bola curta pra Chevers Olha o Chevers Vai chegar na linha de fundo Olha o Chevers Desarmado pelo Victor Dias Vamos esperar mais um pouco Pra gente fazer a primeira substituição Eu vou trocar esses pontos Dois pontos E a Romo Costa Vai jogar a bola dentro Na entrada grande área De novo Cruzamento Ruiz Silva Pensada firme Do jogador do Valencia Ali o Ruiz Silva Tava inteiro nela Lançamento ali Mas não consegue E aí Puerta De novo Rodrigo Vá para o Gomes Já vira pra Torres Vem o time do Valencia Contra-ataque Pode ser perigoso É falta em cima Do Torres ali Perigosa ali James Rodrigues Não O Rodrigo vai bater Bateu Rodrigo Bateu Ruiz Silva Rodrigo bateu Essa falta Tinha que ser o James Rodrigues Bateu todas as faltas Ali O Dias Lançamento Tava impedindo O jogador do Granada O de Acabir Tata curta Daniel Os Lançamento O Cheves Olha o Cheves Tem espaço Se chegar na linha de fundo Pode dar bom Tocou Rodrigo De novo Cheves Bateu Pega o goleiro De novo Faz duas Defesa O goleirão No Granada Ruiz Silva Faz dois milagres Ali Alme Costa Vai jogar dentro Da grande área De novo Cruzamento Ruiz Silva Piscanteio 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 ali Quem vai fazer a cobrança Ali é o James Rodrigues Cruzamento De novo Tira Dali o goleiro Cruzamento Só interpretou Como tira de meta Ruiz Silva Fazer a cobrança De novo Ali falta Mas Uma falta do Thierry Estão muito longe Mas pode ser perigoso Tentando fazer a linha De pedimento De novo Ali Vai saindo Rodrigo Já toca Puta ali Com o James Rodrigues Já toca Com o Max Gomes Max Gomes Devolve a bola Daniel Ross R Demora um pouco Para sair Para o campo De ataque Torres De novo Daniel Ross Toca para Gomes James Rodrigues De primeira Para Rodrigo Raul Imposta Para quem Raul Imposta Torres vai chegar Muito mal Na bola Raul Imposta Podia ter jogado Muito bem Ali na fronte Aí 17 minutos De jogo Nós vamos tirar Quem aqui Cadê o Torres Cadê o Tcheveres Os dois Não vou tirar O Tcheveres Aqui Cadê o Gonçalo Guedes Colocar o Gonçalo Guedes No lugar dele E o Daniel Ross Está bem A defesa Aqui é só O Tchever Correa Raul Imposta Está bem É por enquanto É só Essa substituição Talvez mais pra frente Eu faça mais um Olha aí Danuz No curto Victor Dias Vira a bola Do outro lado Para a Herreira Volta de novo Olha aí Gil Dias Marchas E chegando Da grande área Tira a defesa Do Valencia Maxi Gomes Tenta o lançamento Era pro Rodrigo Rodrigo só escora De cabeça pra ninguém Rui Silva Vai ser o lançamento Tenta ali Tira a defesa Com o Garay De novo Garay Daniel Ross De novo pra Torres Já chega em velocidade Torres Já levou pelo meio Bate em cima Da defesa Maxi Gomes Sozinho Maxi Gomes Vai tocar pra trás Bateu de novo Pega o goleiro Maxi Gomes Em vez de tocar Ele preferiu finalizar Olha aí Substituição Do time do Granada Olha o Thier Vai fazer a cobrança Dentro da grande área De novo De novo Vem o goleiro Rui Silva Tira concentrada Tira os jogadores ali Joga pra fora O time do Granada Pressão do time do Valencia Raul Raul Encostal com ela Toca curto com Daniel Ross De novo Daniel Ross Tenta o lançamento ali Nas costas Era pro Rodrigo Mas não deu certo Rui Silva E o Estiva Tenta o lançamento aqui Pra Victor Dias O Victor Dias vai ser pressionado Ganulas Tá em espaço Daniel Ross Tá em espaço De novo Bateu Vai vencendo o time do Valencia Por 3 a 1 21 minutos Vai chegando Domenech Toca curto Pra Garay Olha o Garay Lançamento do Garay Ali na frente Pra Ninguém Olha aí Olha o goleiro Foi pressionado ali Jogou pra fora Pressão em cima do goleiro Aí Tá surtindo efeito Calma e Costa Não O Thierry vai jogar a bola Dentro da grande área Não Preferiu Daniel Ross Cruzamento Calma e Costa Fica com ela Toca a bola pra Diacabi Diacabi Acha muito bem Daniel Ross De primeira Toca pra Max Gomes Tira Dali Alex Último passe Tá faltando encaixar Esse último passe aqui Olha o lançamento Na frente Mas joga a bola Dentro da grande área Joga curto ali Com o Daniel Ross De novo Cruzamento Tira a defesa do Granada Lançamento ali Mano a mano ali O Max vem com a defesa Ali Gonçalo Guedes Salvo Guedes Recupera muito bem 23 minutos de jogo Vai vencendo o Valência 3x1 Guerreira Lançamento na área Tira Diacabi dali Max Gomes Pota a bola pra fora Max Gomes apavorou ali Não é a dele Ele saiu dali de trás Ele isolou a bola Olha aí Vadilo Curtas Tenta o lançamento Travado de novo Olha aí Vadilo de novo Victor Dias Vadilo Vai chegar na linha De fundo Travado É escanteio É escanteio Pro time do Granada Subindo o time do Granada Tá chegando com o que Alex Cruzamento Diacabi de novo Dá sobra Vadilo Joga pra fora E aí Domenech Vai jogar curto ali Curto com o Garay Olha o Garay Vai tocar de novo Thierry Vira a bola aqui Pra Gonçalo Guedes Gonçalo Guedes já tocou James Rodrigues Zera pro Max Gomes Não conseguiu encaixar esse passe Aí Garay Torres De novo Pra Max Gomes De novo pra Thierry Toca tudo Daniel Osso Pra James Rodrigues Tocou de primeira Raul Mecosta Tem espaço Cruzamento Virou a bola do outro lado Pra Torres Chegou Thierry Vai fazer a cobrança Cruzamento de novo Gonçalo Guedes Desarmado pelo Victor Vias Sobrou Raul Mecosta Desarmado de novo Ganoula Joga pra lateral Tá faltando O time certo Da jogada do Valencia E o Raul Mecosta Olha aí Lançamento Tira dali Cruz Cruz dali Desdeu O Diacabi Vai fazer a cobrança Joga na frente Ali Era o lançamento Ali Era o Rodrigo Victor Dias Joga pra fora O Diacabi De novo Aventurando de lateral Lançamento na frente Pra Gonçalo Guedes O Gonçalo Guedes Desarmado ali Pelo Ganoula Vai de lateral Pro time do Valencia Raul Mecosta Agora vai jogar Dentro da grande área Aí O Gonçalo vai jogar Vai tentar Lançamento Na frente De novo Diacabi Por cima do gol Provação de lateral Ali quase dá certo 28 minutos de jogo Aí Garay Fala puta Fala no Costa Daniel Osso Gonçalo Guedes Já bota em velocidade Gonçalo Guedes Olha o Gonçalo Guedes Volta a bola com Daniel Osso Novo Diacabi Diacabi vai pensando Ali Vira do outro lado Pra Cruz Cruz Perde a bola ali Soldado já recebe Vem o time do Granada Contra-ataque agora Martins vem ali Thierry Muito bem Domenech fica com ela E quadra de bola O Thierry cortou muito bem Raul Mecosta Toca curto Diacabi No meio Vai Daniel Osso Diacabi Vai tocando rápido Toques de primeiro Do time do Valencia Bem trozada a equipe Olha o Diacabi Novamente Toca curto James Rodrigo Daniel Osso Lançamento Pro Gonçalo Guedes Pro Rodrigo Pode finalizar Rodrigo Vai tocar a bola Rodrigo Desarmado ali Tira a defesa do Granada Aí Angelo Montoro Entrou no Granada Alme Costa Vai jogar lá dentro da grande área De novo Cabeçada ali Tira a defesa do Granada Vem o Marcos Vem de novo Gonçalo Guedes Muito bem Tenta o lançamento Na frente Quase deu certo Tira o time do Granada De lá Vem Ganolas Vadilo Vai ser pressionado ali Volta a bola com o Ganolas Domingues De novo com o Valerro Volta a bola com o Rui Silva Vai quebrar pra frente De qualquer maneira Vem de novo Desvia Fica o Granada Com a bola Montoro Tenta o lançamento Vitor Dias Na frente De Acabir Domenech Joga pra fora Joga pra fora E lateral Para o time do Granada 31 minutos Chegando a 32 Marcos Vem de Acabir Tenta o lançamento De novo Sobrou Cabeçada Vai bater E o gol Gol É do Granada Vico O Valerro Tocou Martes Acabir Feliz Mas o lançamento De novo Martes Com Toros Coroto Vico Sem chance De defesa Para o Domenech Bela de marcação Bela de marcação Vamos dar uma pausinha Aqui galera E vamos fazer Não Cancela Aqui Aqui na tática Nós vamos aqui Cadê Nossa segunda Não Primeira 4 1 Não É a terceira Qual que é ela Vamos aqui Carregar Cadê a 442 Essa aqui Vamos carregar aqui James Rodrigues James Rodrigues Jacabi Garay Vamos tirar o James Rodrigues Colocar o Dani Parejo ali Colocar o Dani Parejo No lugar dele Descansar o James Rodrigues Olha aí Vai trabalhando o time do Valencia Daniel Ross Olha aí Lançamento Para o Torres Já chegou Já chegou em velocidade Torres bateu Thierry Vamos Boa James Rodrigues Maxi Gomes De novo Vai tocando a bola Almo Costa James Rodrigues Passe por Rodrigo Pode fazer o cruzamento Rodrigo Tocou Passe de Almo Almo Costa Lançamento ali Maxi Gomes estava impedido Olha aí Substituição Olha aí A última substituição Do time do Valencia Olha aí Ação agora Victor Dias Rodrigo vai pressionar Rui Dias Rui Silva Dentro do lançamento O Jardim Teci O Maxi Gomes Quase consegue a bola Rui Silva Lançamento na frente Volta de novo Dani Parejo Lançamento Para Gonçalo Guedes Desarmado na última ali Olha o Marfis Olha o Marfis Vem chegando o time do Granada Pode ser perigoso Diacabi Foi pintado Vai tocar a bola para trás Almo E Costa na cobertura Funcionou muito bem Diacabi foi seco Tomou um drible Seco ali Ficou só na saudade 34 minutos Vem Ganolas Vem o time do Valencia Para cima Tenta o lançamento ali Maxi Gomes Vem em cima do Valencia Olha o Thierry Torres Já busca a velocidade Já tenta a velocidade Ali do time do Valencia Já passou pelo primeiro Vem o segundo Já passou pelo segundo Cruzamento Tira dali Raul Mecosa Fica com a sobra Dani Parejo Para Gonçalo Guedes Rodrigo Passa e culto De primeira Raul Mecosa Para o Rodrigo Foi culto Desarmado de novo Raul Mecosa Fica com a sobra Olha o Gonçalo Guedes Tocou Raul Mecosa Vai fazer o cruzamento De novo Desarmado Gonçalo Guedes de novo Toca a bola Para o Rodrigo Pega Rui Silva Time do Valencia Toca escutas ali Quase deu certo E o Murphy Vai sair Cara a cara De novo Desarmado pelo Pelo Garay Já cabi Tenta o lançamento Achou muito bem o Rodrigo Rodrigo já botou velocidade Já em torno da grande área O Rodrigo vai finalizar Toca para trás Toca para trás De novo Vai sobrar Para fora O Rodrigo aprontou ali Podia ter só esforado Recupera a bola O time do Valencia De novo Com o Torres Falta do Alex Em cima do Torres Recebeu cartão Cartãozinho amarelo Agora Juizão Isso aí Cartão amarelo Para o Alex Alex Martins Ligando em pareio Cruzamento Rodrigo Cabeçou sozinho Mas não pediu Cruzamento Marcado do Rodrigo Luiz Silva Tenta o lançamento Camulas Dani Parirro Recupera Mas só se falta O Diacabir vai jogar curto Alme Costa De novo Tenta o lançamento ali Gonçalo Guedes recupera Dani Parirro Tem espaço Jogo para Torres De novo Desarmado Mas fica com a bola Thier Tem espaço para fazer o cruzamento Desarmado de novo Torres fica com a sobra Joga a bola para fora ali O jogador machucou Alex Martins Acaba de machucar Ali machucado O jogador Vai sair mancando Sabe se vai ter Substituição Olha aí Monturo Vai jogar a bola Para frente ali Olha o Vico Vai jogando a bola Vem o time do Granada De novo Tira Dali Falta Marcada ali O Garay Marcou a falta Dá falta o Garay ali O juizão conversou Mandou só acalmar Olha aí 3x2 Jogo perigoso Resultado perigoso Esse aí Olha o Soldado 39 minutos O clube Bateu na barriga Se pressionar Do Soldado Agora Se perder essa bola Pode ser perigoso Olha o lançamento Nas costas de novo Impedido Valido As equipes Demais Vamos se concentrar Um pouco mais Raul Mecosta De Acabir De novo Raul Mecosta Dani Parejo Pode Gonçalo Guedes Olha o Raul Mecosta Passou Gonçalo Guedes Já passou pelo primeiro Já pintou o segundo Já deixou Foi falta nele O juizão dessa vantagem Dava certo Olha o Parejo Vai fazer o cruzamento Dentro da grande área De Acabir Tira Soldado De Acabir Fui com a soldada De novo De Acabir Já passou por um Já desarmado de novo Pelo Soldado De Acabir Está em cima dele Se roubar a bola Ali pode dar bom Joga a bola Para fora O time do Granada 3x2 Vai vencendo o Valencia 41 minutos de jogo Antierre Vai jogar a bola Dentro da grande área Lançamento Ali na frente Ali vem Rui Silva Fica com ela Olha aí Tenta o lançamento Na frente Para Soldado Está jogando ali atrás O atacante do Granada Olha o Mervis Daniel Desarmam muito bem Torres Lançamento Nas costas Ali Erra para o Rodrigo Mas não foi bom Olha aí Joga a bola curta Vem tocando curta Ali Gonulas Conseguiu recuperar Muito bem Olha aí Vem de novo Na defesa Ali Valido Em cima Victor Dias Cruzamento Já cabe Tirou Granola Marques Tem um lançamento Para Vico Contra-ataque Mas sai Com bola E tudo O jogador Do Granada 43 minutos De jogo E o Garay Tocou Para aí Impedimento Marcou Daniel Vira do outro lado Raul Alme Costa Gonçalo 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 Caracara Gonçalo Guedes Bate em cima Do jogador Do Granada E vem o time Do Granada Victor Dias Gonçalo Guedes Não consegue Olha o Garay Faz falta De novo O Garay Ali Falta desnecessária Faz o jogador Do Valencia Domingos Vai cobrar Curto Com o Valeiro De novo Pressão Montoro Olha o Marques Olha o Marques Vai virar o jogo ali Gonçalo Guedes Podia ter dominado Olha o Valido Raul Alme Costa Em cima dele Raul Alme Costa Joga a bola Para o lateral Lateral Para o time Do Granada Para o time Do Granada Para cima Do Valencia Olha o que O Victor Dias Fez Em cima Do Gonçalo Guedes Olha o Valido O Gonçalo Guedes Está marcando Firme Toca de novo Para o Valido Tem espaço De novo Gonçalo Guedes Desarma ali Gonçalo Guedes Na marcação Está funcionando Muito bem Olha aí Cruzamento Vai tirar a defesa Do Valencia Valido Rico Faz bater de novo Diacabi Tira dali Achou muito bem Max Gomes Olha o contra-ataque Perigoso Max Gomes Cara a cara De novo Vai fintar o goleiro Bateu E o gol Gol É do Valencia Contra-ataque Imortal Do time Do Valencia Com Max Gomes E Rodrigo Rodrigo Fez Porta-luz Na frente Da grana Não deu tempo De ele chegar Forte ali Deixa eu correr Demais O Max Gomes Max Gomes Faz seu terceiro gol Na temporada Boa confiança Para ele Vai decorrer Das rodadas Vai precisar Muito dele Tier Lançamento Na frente Domingos Atira Liga Anulas Daniel Daniel Tenta Pressão Tira Tira Tierra De novo Daniel Tierra De novo Vai tocar Na bola Tierra Desarmada Pelo Montoro Vai jogando Tierra Joga curto Lançamento Na frente Ali Para ninguém Tierra Ninguém Entendeu O que Tierra Fez Nem ele Mesmo Entendeu Olha aí Rússilva Lançamento Na frente Ali Gonçalo Guedes Já recupera a bola Falta Em cima Dele Victor Dias Vai receber O cartãozinho Amarelo Passou Da hora Isso aí Cartão Amarelo Para Victor Dias 49 minutos Vamos chegando Ao final Do segundo Tempo Dani Parejo Cruzamento Garay Cabeçada Do Garay Por cima Vai estar Entendido Pedimento Marcado Vamos Por conta Do juiz O juiz Vai Cerrar A partida A qualquer Momento Valido Joga Para o lateral Lateral Para o time Do Valencia Sem muita pressa O Raul Costa Vai jogar Curto Ali Joga Na frente Para o Rodrigo Olha o Rodrigo Tem espaço Vai chegando Rodrigo Olha o espaço Que abriu Para o Rodrigo Max Gomes Travado De novo Daniel Oz Tem espaço De novo Toros Max Gomes Olha o Toros Bateu Para fora Tiro de meta Para o time Do Granada Vamos chegando Ao final De partida Final de jogo Vitória Do Valencia O time Do Valencia Consegue uma vitória Não Pelo placar Acho que foi fácil Mas infelizmente Foi um jogo Bem complicado Contra o Granada Saímos Perdemos Empatamos Viramos Quase tomamos O empate De novo E no contra-ataque Do time Do Valencia Conseguimos fazer 4 a 2 E matar a partida Tirando todas as chances Do Granada De empatar a partida Vamos para as estatísticas De jogo De jogo O time Do Valencia Finalizou 24 vezes 14 foi dando gol Total de 20 faltas Dois cartões amarelos 49% de pós-bola Perdeu bem A pós-bola Do time Do Valencia Não conseguiu Manter Na jogada Aí Max Gomes Saiu do banco De reserva Para marcar Duas vezes Melhor jogador Em campo 8,9 A nota dele Com gol de pênalti Um outro No contra-ataque Mortal Que ele Puxou ali Mais o Rodrigo Uma combinação Que o Rodrigo fez ali Passar na frente Do zagueiro ali Matou qualquer chance De De desarmar Ali o time Do Granada Aí vamos Ao balanário Vamos aqui Assertivo Estou contente Com o resultado De uma forma Como jogar Jogando muito bem Hoje Mas não se deixa Desconcentrar agora Jogaram muito bem O time está com a moral boa Vamos terminar aqui Vamos ver como é que vai ficar Com a cicatória É isso aí galera Como eu falei Dependendo da combinação De resultado Assumiríamos o segundo lugar E é o que aconteceu mesmo Ainda falta só Alguns times Completar a rodada Que o Atlético de Madrid Pode assumir Ou a quarta Ou até mesmo A terceira colocação Terceira colocação Que é o Real Madrid Estamos atrás do Do poderoso Barcelona Que não perdeu Para ninguém ainda Tomara que essa derrota Deu seja para nós A gente vai conseguir A gente vai conseguir aí É isso aí galera Vamos Estamos ficando por aqui Próximo jogo aí Nada mais Nada menos Que o todo poderoso O Barcelona Vai ser nosso próximo adversário Nós temos aí Nós temos aí nosso melhor Marcador na temporada Que é o Rodrigo Com nove gols E como eu falei Né galera Barcelona é Barcelona Né O próximo jogo É daqui a três dias Depois do Barcelona Nós temos o Ajax E na sequência Teremos o Real Madrid Três pedridas aí Para a gente Tentar Conseguir aí Um bom resultado E vamos começar Alguma coisa Neste semana Tanto na Champions League Como na La Liga É isso aí galera Vamos ficando por aqui Fui